Fala aí, galerinha do meu canal, galerinha do YouTube. Bom, galera, estou aqui com mais uma videoaula sobre o PTC. Esse PTC, muita gente já conhece um PTC brasileiro. Ele é pago para ver anúncios. Está no mercado desde 2016. Dá para ver aqui embaixo. Paga via Paypal, PagSeguro e Mercado Pago. Pelo Paypal, eu sei que a maioria das pessoas já sabe como é que funciona. PagSeguro, galera, o PagSeguro só libera depois de um mês o pagamento. O Mercado Pago é mais rápido a liberação. Mas o Paypal, vocês sabem que assim que envia já cai na hora. Entrou 37 membros hoje. O site tem 2.873 membros. E foi pago esse valor aqui já aos membros. Aqui são provas de pagamento. Tem muita prova de pagamento no site. Tem muita prova de pagamento no site. Quando eu deixar o link para você, vai abrir essa página. Eu já falei aqui no meu canal, para quem já acompanha, sobre esse site. Mas eu vou estar dando aqui umas explicações para vocês. Como vocês vão conseguir ganhar um valor mais alto. Vocês vão vir aqui em registrar. Você que não conhece ainda. Você vai colocar o seu nome, e-mail, confirmar o e-mail, o nome de usuário, a senha, confirma a senha. E vem aqui, ó. Em declarar e registrar. Aí, eu vou entrar aqui na minha conta. Me tá mostrando a vocês aqui. Vocês estão vendo aqui meu saldo atual. R$4,66. Você pode achar um valor pouco. Porque o último recibo que eu fiz foi de R$5,56, certo? Mas, eu fiz o seguinte. Juntei R$8,00 e alguma coisa. Juntei R$8,00 e não saquei o que que eu fiz. Eu vim aqui, eu tinha 4 referidos. 4, não, 5. Você pode até estar vendo no meu vídeo anterior, que eu tinha 5 referidos. E agora, eu tenho R$80,00. Referidos alugados. O que que eu fiz? Eu vim aqui. Cumprei a conta N1, certo? N1 aqui, você ganha 100% dos seus cliques, 100% dos cliques do referido. Mais um detalhe. Você vai, você compra essa conta que custa R$8,00. Digamos, certo? Custa R$8,00. Mas, vocês podem ver aqui. Mas, o que que acontece? Depois de você comprar a conta, se você for lá em comprar referido, aparece limite de referidos alugados, zero. Então, você não pode comprar nenhum referido. Então, mas como eu já tinha 5 referidos no site, eu fiquei ganhando deles. Porque eu fui tentar comprar depois e não consegui. Porque eu tinha 8 e alguma coisa que eu juntei com a conta free. Entendeu? E eu peguei e comprei essa conta aí, pra ver se era boa. E em um mês, eu tirei 27,54. Certo? O que que eu fiz? Peguei R$15,15 dividido por 0,20. Opa! Comprei R$75,00 referidos, certo? Galera, o que aqui tinha? 5 foi pra R$80,00. E R$75,00, eu gastei R$15,00, né? Com o dinheiro que eu juntei. R$15,00 menos R$27,54,00, me restou R$12,00 e R$54,00. O que que eu fiz? Peguei R$8,00 novamente. Isso sem investir nada no meu bolso, certo? R$12,00, R$5,00, R$4,00 menos R$8,00. Fiquei com R$4,00, R$54,00. Peguei, como vocês podem ver aqui, tem R$3,00, R$3,00 e R$4,00 no saldo principal. E adicionei R$4,00 no saldo principal e fiquei com R$0,00, R$0,00 no saldo de alugados. E fiquei com R$0,00 no saldo de recibo. Aí, o que que eu fiz? Vim aqui, ó, no referido, ativei o autopagamento. Só que começou a ficar sem dinheiro aqui. Eu fui lá e desativei. Então, aqui era pra mim ter mais. Não tenho por causa disso. Bom, o que eu quero mostrar aqui a vocês é que eu não gastei nada do meu bolso. Entendeu? E tirei R$27,00 e pouco e comprei R$80,00 referidos. Nesse referido, vamos lá. Isso, como vocês estão vendo aqui, foi dia 5. Hoje são 6, tá? Com um dia, certo? Referido desde dia 5. Uns me renderam R$0,02. Dois, dois. Esse aqui já era o referido antigo, ó. R$2,73. Esse aqui me rendeu R$0,04. Esse aqui é o referido antigo. Quantos referidos estão clicando? Ó. Vou descer aqui. Até aqui ainda tá certo. Vamos lá. Posto uma página. Até aqui, ó. Eles estão clicando. Nossa. Subi mais um pouco, ó. Isso aqui pra baixo aqui não estão. O resto tudo estão dos R$80,00. Por que que eu estou mostrando isso aqui pra vocês? Como eu falei, eu juntei R$8,00. Se você não quiser esperar pra juntar, que na conta free demora mais. Entendeu? Eu demoro bem mais tempo. O que que você faz? Se tiver R$8,00 lançando o seu Paypal, ou no PagSeguro, ou no Mercado Pago, você coloca aqui e compra a conta. Entendeu? Por que? Vou mostrar aqui pra vocês. Num dia, eu tirei ontem R$2,15. Isso com meus cliques e com os cliques do referido. Se eu somar vezes 30, você vai estar tirando R$64,00 no mês. Agora, eu tenho R$80,00 referido. Se eu tiver R$80,00 vezes, vamos botar aqui, vezes 8. Vai dar R$640,00 referido. Se eu tiver R$640,00, então são 8 vezes, né? Se eu somar aqui a R$8,00 vezes 2.15, que foi o valor que eu tirei no dia. Vai dar R$17,20 no dia, se eu tiver R$640,00 referido. Cara, esse eu tô fazendo uma base do que eu tô ganhando. Isso não quer dizer que seja exatamente esse valor. Posso ser que você tenha R$640,00 e não ganhe esse valor. Posso ser que você tenha menos e ganhe, entendeu? Esse valor. Isso aí vai depender. E se eu somar vezes 30? Vai dar R$516,00 no mês. Mas você vai receber R$516,00 total? Não, né, galera? Porque se você comprar o referido por 30 dias, você vai ter que pegar aqui pelo menos R$150,00 para renovar os seus referidos, né? Pelo menos mais 30 dias ou por um ano. Você vai escolher lá por quanto tempo você quer renovar ele. Aí, vamos lá provar se realmente eu ganhei esse valor ontem. Como eu falei pra vocês, eu fiquei com R$0,54,00 no saldo. Fiquei com R$0,54,00. Ponto, cinco, quatro. Como eu falei pra vocês, eu ganhei R$3,215,00. Então, eu estava com R$2,69,00, certo? Ontem. Aí, vamos ver agora de ontem para cá. Quanto que eu ganhei. Eu estou com R$4,66,00. Então, vamos lá. R$2,69,00 menos R$4,66,00. R$2,66,00. Opa. Menos R$2,69,00, né? Ó. Caraca, não está dando certo na conta. R$4,66,00, menos R$2,69,00. R$1,97,00 eu já recebi hoje, certo? Só que isso, o anúncio vai girar. Você pode vir aqui, eu vou vir aqui em anúncio, ó. O horário de viramento é de R$6,38,00. Mas, geralmente, é R$9,00, que gira até lá. Até lá, galera, eu ganho os R$2,15,00 de novo ou mais. Porque eu já ganhei R$1,97,00. Agora, que são R$15,30,00. Então, eu vou ganhar mais ainda. Galera, eu peço desculpa a vocês pela demora do vídeo. Porque eu queria estar explicando tudo certinho. Com essa conta, como vocês podem ver aqui, ó. Vem esses anúncios aqui. De R$0,02. Está meio escurinho aqui, porque eu já fiz, mas é de R$0,02. Vou somar aqui para vocês, só para vocês verem o de R$2,00, ó. R$3,00, R$6,00, R$9,00, R$0,00, 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 R$0,00. R$0,00, 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 R$0,00. Só dos meus cliques dá R$0,84, R$0,84, R$0,94, R$1,4, R$1,5. R$1,5 tá garantido só dos meus cliques e mais um e pouco dos referidos. Então, se você comprar essas contas, por mais que o seu referido não trabalhasse nenhum, que é impossível, né? Mas, se você somar, já dá R$30,00 no mês só com seus cliques, sem os cliques e o referido. Com essa conta, você clicando todos os dias. Vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei a conta nesse dia mesmo, ó, dia 4. Vou mostrar aqui meu histórico de geral. Ó, clicador, você está vendo aqui, é o dia 5 de julho, clicador N1. Os R$75,00 referidos que eu falei pra vocês que custaram R$15,00. Os R$8,00 que eu peguei pra comprar com adição nenhum fundo. E os R$19,00 que eu adicionei no fundo, que eu falei pra vocês que eu comprei... Como é que se diz? Comprei R$15,00 e ficou R$4,00, certo? Comprei R$15,00 de referido, que foi esses R$15,00 aqui. E ficou R$4,00 e pouco no saldo. E ainda gastei R$0,50 com esse... Esse crédito aqui que eu não usei ainda, que é pra anunciar anúncios. E vocês estão vendo aqui que dia 1º eu também gastei mais R$0,50 adicionando no balanço. Entendeu? E essa data aqui, que foi o que eu falei pra vocês, que eu comprei o clicador N1 pra fazer o teste, que foi R$8,00. Vocês estão vendo? Aqui passou um mês e eu ganhei os R$27,00 e pouco, que nem eu falei pra vocês. Tá aí a prova, galera, que o site paga certo, que as coisas que eu comprei a mais, que dá pra ganhar um dinheiro com o site. É só ter paciência, comprar os referidos, entendeu? Aqui é o seu link de divulgação, se você já tem o site, entendeu? E dá pra ganhar dinheiro com o site. Esse é o meu referido, os meus referidos diretos. Aqui, ó. São os valores que eles me deram. Você que tem um site e tá pensando em desistir ou acha que o site não dá dinheiro, faça o que eu tô falando. Depois você me informa aqui se você ganhou ou não. Aqui os ganhos com o referido R$14,76 que eu consegui, né? É que nem eu falei pra vocês, eu ganhei R$14,76 e o resto foi com meus cliques, né? Então, galera, é isso aí. Desculpa a demora do vídeo, vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo aqui pra vocês. Muito obrigada por tudo e fique com Deus. Valeu! E aí E aí